Olá, hoje a gente vai falar do pós-o. Chegou um novo conceito em performance masculina. Um pão efervescente que vai revolucionar a potência do amigão. Sabe aquele dia que você chega cansado e você tem que comparecer? Ou aquele encontro que você tem, mas você não está com total confiança no amigão devido ao histórico de falhas nas relações recentes que você teve com ele? Na falta de estabilidade nas relações recentes? Ele não teve uma boa firmeza nos últimos encontros? Então, é sobre isso o vídeo de hoje. Estou falando do pós-o. Não sei se você já viu falar ou conhece. Este pós, antes de tudo, antes de começar a atuar no amigão, ele trabalha a sua energia. Ele atua na sua energia corporal. Te dando potência e resistência. Faz com que você tenha um bom desempenho em questão de tempo durante toda a performance da movimentação. Coisas que um homem cansado não consegue. Atuando na disposição já é meio caminho dado. 50% de sucesso na sua relação. Sua fórmula é a base de potentes ervas. E também atua diretamente no controle da pressão. Ou seja, pessoas que têm medo de tomar alguma coisa para melhorar o desempenho. Isso é por conta da pressão. Nesse caso do pó azul, você não precisa ter medo. Porque ele vai controlar a sua pressão. É isso que é o diferencial deste pó. É uma das vantagens. Tem também propriedades que faz os dutos sanguíneos ficarem mais largos para maior fluxo, né? Ali dentro para irrigar o amigão. Componentes que faz você controlar o tempo. Ele atua direto no amigão, desativando os pontos sensoriais da pele. Para quando o amigão entrar na amigona, ele não sentir tanto aquele calor da região. Ele não vai sentir tanto aquela pele com pele. Então ele vai se sentir parcial. Podendo ter controle do tempo. Que é uma coisa muito importante na hora da movimentação. Também os tratos que fazem você ficar insaciável. Uma vez para você vai ser muito pouco. Você vai querer muito mais do que uma por noite. Mas a questão é, será que você vai aguentar? É aí que entra o último componente do pó azul. Que é para te dar resistência absoluta. Então com todos esses atributos. Você deve tomar o pó azul da seguinte forma. Você vai diluir um sachê em 100ml de água. Ou qualquer bebida da sua preferência. Como água ou demais. O efeito, gente, vai ter uma leve variação. Existe algo que se chama metabolismo no nosso organismo. Algumas pessoas têm o metabolismo acelerado. Outras pessoas o metabolismo lento. É indicado tomar cerca de duas horas antes da relação. Porém, essa variação pode ocorrer. Se o seu metabolismo é lento. Ele pode ultrapassar essas duas horas. Então você vai tomar o pó azul. Depois de duas horas que ele vai começar a fazer efeito. Duas horas e pouquinho, mais ou menos. E para quem tem o metabolismo acelerado. O efeito pode surtir antes dessas duas horas. Então tem que ter essa noção aí. Dessa variação. Não é duas horas exatas para todo mundo. Pode ir para mais e pode ir para menos. Uma pequena margem. Mas pode. Então é duas horas antes da movimentação o indicado. Espero que tenha entendido aí como deve ser ingerido o pó azul. Tendo aí também essa margem de diferença bem explicada. Agora você precisa saber que o efeito vai ser visível. Não só o efeito dentro do organismo. O que é disposição, o espalho de fluxo. Isso aí a gente não consegue ver. Mas qual é a maior característica que o efeito está surgindo? É quando o amigão começa a se levantar com a maior resistência. Com a maior firmeza. E é justamente aquela dureza que as mulheres gostam. Então notou que subiu firme e resistente. O produto fez efeito. E como que isso vai ocorrer? Depois de duas horas? Sim. Você precisa ativar? Seria o ideal. O que é ativar? Ativar é começar a pensar. É começar a movimentar. Aí ele já vai levantar. É super prático. E efeitos magníficos. Então essa é mais uma novidade. O pó azul. Tudo de bom para o seu amigão. Bom, espero que você tenha gostado dessa dica. Aqui é um canal de dicas, truques. Tudo que você precisa ter e conhecer para ter uma melhor relação. Se não precisa hoje, deixa aí, se inscreve no canal. Quando você precisar, quando você se envolver, que você precisar ter uns truques aí. Você corre aqui no canal, escolhe o que mais te agrada e vai lá e faz. Para surpreender quem você ama. Eu encerro por aqui. Obrigado pela tua presença. Vocês são extremamente importantes aqui no canal. E vocês estão fazendo o canal crescer. Estou muito feliz com isso. Um grande abraço e uma ótima semana. E até mais.